Bom dia, galera! Bem-vindos à Lupe Matinal dessa quarta-feira, dia 13 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Lupe Matinal do Lupe Infinito eu vou começar falando sobre a TESA, que abriu de novo mesmo a fábrica dela em Fremont, a despeito lá da proibição do condado onde ela fica. Ela chamou de volta todos os funcionários que estavam de licença aí da fábrica desde o mês passado, e aí comentando a decisão de desrespeitar o governo, o Elon Musk falou que assumiu a responsabilidade lá, foi ele que tomou essa decisão. Ele falou que se for pra alguém ir pra cadeia por conta disso, é pra só ele ser preso, ninguém mais a ajudou a tomar essa decisão. Mas por outro lado, oficialmente perguntada sobre isso, a TESA ficou quieta, não quis se manifestar. Já o condado de Alameda, que é onde fica essa fábrica, na verdade deu o braço a torcer, falou que espera por um documento agora aí, com o planejamento da retomada do trabalho, e pediu pelo menos pra TESA manter aí os funcionários na menor quantidade possível até ser aprovado esse planejamento de retorno. Agora, ainda sobre reações à epidemia, ontem o CEO do Twitter confirmou que quase todo mundo é que tá fazendo home office da empresa pode continuar a partir de casa, mesmo quando a epidemia acabar. Isso só não vale pra áreas tipo manutenção, claro, e moderação também, que tem que trabalhar direto lá a partir da empresa, mas de resto tá liberado lá, home office no Twitter. Agora, ainda sobre a plataforma, ela falou que vai começar a ocultar os tweets, né, que tem a ver aí com a Covid-19, que tem informações mentirosas, o que pode levar ao engano. A mensagem que explica o motivo, né, pelo qual o tweet tá oculto, tá do lado do botão de visualizar se a pessoa quiser seguir em frente, ainda assim vê a mentira, e a plataforma explicou também, né, que além de ocultar aí os tweets mentirosos, vai ocultar também lá os que sejam mais duvidosos. Bom, continuando com as reações em redes sociais da epidemia, o Facebook anunciou que a partir de agora vai começar a adotar ainda mais medidas pra poder promover lá os pequenos negócios. Ele criou o selo e a hashtag Support Small Business, que vai começar a aparecer no Instagram, né, tipo aquela de ficar em casa, que o pessoal tá usando já faz um tempo. E enquanto isso, no próprio Facebook, vai pintar uma área que centraliza lá as coisas postadas pelos negócios perto da casa do usuário. E enquanto isso, aqui no Brasil, a 99 prometeu que não vai mandar ninguém embora por conta da crise aí, que é resultado da epidemia. O diretor da empresa comentou que eles conseguem segurar essa bronca, né, porque a 99 pertence a Didi Xuxing, que é uma grandona lá que atua no mercado chinês. E aí, de quebra também, eles abriram 25 vagas de emprego pra várias áreas lá dentro da companhia. E ainda sobre o Brasil, parece que a Amazon finalmente vai lançar por aqui a plataforma Audible, que é de audiolivros, pra ajudar o pessoal, né, a passar o tempo aí por conta da epidemia. Isso porque ela tinha colocado um banner da Audible na home aí do site da Amazon no Brasil, e esse banner levava pra um link, né, que a pessoa conseguia acessar já 30 livros lá, de graça na plataforma. Mesmo assim, pelo menos oficialmente, né, a Audible ainda segue sem confirmação de lançamento oficial aqui no Brasil, mas ainda assim, se você quiser navegar, né, pra esses quase 30 títulos que pintaram de graça na plataforma aqui do país, tem link aqui na descrição. E por último, hoje sobre epidemia, um relatório do governo chinês mostrou que, pelo menos por lá, o mercado tá voltando ao normal, hein, quando o assunto é venda de telefones. O documento sobre as vendas de abril mostra que esse mercado cresceu 17%, né, na comparação ano sobre ano, e isso é um cenário bem diferente do primeiro trimestre desse ano, que teve uma queda bem grande, hein, não só na China, mas no resto do mundo também. Agora, por outro lado, né, o pessoal tá especulando também que esse aumento de vendas foi só uma demanda acumulada, né, que o pessoal não comprou nada em março e começou a voltar a comprar em abril, e por isso é difícil ainda, né, prever como é que o mercado vai se comportar em maio ou no resto do ano, aí também, por conta dessa crise. Bom, e agora eu vou falar sobre a Microsoft, que tá começando a liberar, tanto pro Android quanto pro iOS, o aplicativo Family Safety lá, que é de controle parental. Ela abriu um formulário pras famílias, né, que quiserem participar aí do beta da plataforma, e a vantagem dela, em relação, por exemplo, ao recurso nativo de acompanhamento tanto do Android quanto do iOS, é a integração lá, com Windows e com Xbox. Então dá pra acompanhar e limitar também, né, o tempo de tela aí da criançada em várias plataformas a partir de um lugar só, nesse Family Safety da Microsoft, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre esse tipo de assunto, o Spotify também liberou mais algumas possibilidades que eles têm lá, de controle parental. É que eles oferecem a plataforma Spotify Kids, né, que lançou como um beta e recentemente até no Brasil, cheguei a comentar por aqui. E basicamente o que rola é que a plataforma deixa os pais o responsável a esse controlário que aparece lá no Spotify das crianças, com base de cação indicativa, né, de cada conteúdo da plataforma. Ah, e agora pintou na plataforma também a possibilidade de bloquear conteúdos específicos, né, e ver também histórico lá de consumo de mídias, e também, pra saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E por último, hoje sobre moderação, o Instagram tá liberando, por enquanto, só no iOS, a possibilidade da pessoa deletar mais de um comentário ao mesmo tempo lá que ela recebeu na foto, ou colocar no topo lá um comentário de forma fixa. Também pintou por lá um recurso que dá um pouquinho mais de controle, né, sobre, por exemplo, quem pode colocar você no comentário de uma foto, mas como eu disse, né, por enquanto está valendo só pro aplicativo de iOS lá, por enquanto não tem pra Android. Agora, ainda sobre o Instagram, ele confirmou que removeu sem fazer muito alarde o aplicativo Instagram Lite que era da Play Store lá de alguns países. Esse aplicativo, que na verdade era um beta só, né, era voltado para telefones com specs mais simples, e aí comentando essa decisão, o Instagram falou que teve que tirar o app do ar pra dar um passo pra trás e depois lançar de novo, é uma coisa toda bem melhor no futuro. E ainda sobre o mundo Android, pintaram dois vazamentos de telefones que a Motorola pode anunciar em breve, mas que não estão confirmados ainda pela empresa. Recentemente, ela anunciou o telefone Motorola One Vision, e aí o que rolou agora, né, foi que vazou lá no sistema da Play Store essa versão Plus, que tem o dobro de espaço, 128 GB, e possivelmente lá um processador um pouco melhor. Já o segundo aparelho, né, que vazou por lá também, foi o Moto E7, e as informações apontavam pro telefone que tem uma tela HD+, processador Snapdragon 632 e 2 GB de RAM. Agora, apesar desses vazamentos, pelo menos por enquanto a Motorola segue quieta em relação a esse assunto, então tem que esperar pra ver, né, se os telefones existem mesmo, se vão ser lançados em breve, e o resto aí das especificações. Agora, quem anunciou de verdade aí um aparelho foi a Xiaomi. Na verdade foi há pouco, né, que é separada agora da Xiaomi. Ela anunciou o telefone Poco F2 Pro, e o que mais chama atenção nele é o fato da câmera frontal ser periscópica, né, então pula na parte de cima, invade o display lá que ela tá escondida, e também chamou atenção o fato de ser o primeiro telefone aí dessa linha da empresa com conectividade 5G. Ele chegou ao mercado chinês ontem mesmo, custando o equivalente, né, a partir de 3.100 reais, e caso você queira saber mais sobre ele, tem link aqui na descrição. E por último, sobre o mundo Android, pintou um rumor que falou, né, que a LG tá prestes aí a anunciar, ou pelo menos tá fazendo um aparelho rotacionável. Então, se você imaginar dois telefones, né, por cima do outro, e rotacionar o primeiro telefone em 90 graus, o telefone de baixo, né, que agora você consegue ver essa tela, mostra o teclado, botão de navegação também, e assim por diante. Então, com esse modo rotacionado ativado, o telefone fica parecendo uma coisa meio maluca, né, fica um aparelho lá que tem um aspecto da letra T, e se ficou difícil de entender, né, porque não ficou muito fácil mesmo nos explicar, tem link na descrição aqui com o mock-up do aparelho. As fontes que vazaram esses dados comentaram que o telefone vai ter essa tela principal, né, de 6,8 polegadas, e a secundária que é quadradinha com 4 polegadas, e o pessoal disse também, né, que a expectativa pelo menos da LG é fazer o anúncio aí do projeto até o final desse ano. E, enquanto isso, no YouTube, a plataforma finalmente liberou para quem é assinante do serviço YouTube Music um jeito de migrar lá, as músicas que estão hoje no Google Play Música. Então, com o lançamento desse recurso, o Google tá ainda mais perto, né, de acabar de vez aí com o Play Music e migrar todo mundo lá direto para o YouTube Music, e caso você queira ver, né, como é que faz essa migração de músicas, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Uber, que chegou a valorizar 10% ontem na Nasdaq, com rumor, né, que foi divulgado pela Bloomberg de uma possível compra aí da plataforma Grubhub. Esse rumor, por sinal, fez as ações da Grubhub subirem quase 40% também, né, ontem a logo do dia na Nasdaq, mas oficialmente, pelo menos perguntada sobre isso, as empresas estão quietas, não falaram nada a respeito. Recentemente, o Grubhub apresentou resultados financeiros que foram bem positivos, né, o que chama a atenção da Uber, que expande ainda mais a atuação da Uber Eats. E aí, segundo a Bloomberg, né, que comentou essa negociação, ela falou também que o negócio pode ser confirmado aí até o final desse mês. E ainda sobre bastidores do mercado, parece que Apple tá investindo 370 milhões de dólares numa fábrica em Taiwan pra fazer uns displays lá, mini-LED e micro-LED. O pessoal comenta por aí que não vai demorar muito, né, pra Apple adotar essas tecnologias, especialmente em telas dos iPhones e dos Apple Watches. Então, o investimento pra fazer essa fábrica pode indicar, né, que a adoção é dessas tecnologias também mais perto do que o pessoal tava imaginando. E, por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, o pessoal da iFixit começou a desmontar, né, aquele teclado novo lá que tem o iPad Pro, que também tem um trackpad, e mostrou justamente aí como é que funciona o sistema do trackpad. Quem já usou esse trackpad tá comentando que ele é bem bacana de usar, né, você pode apertar em qualquer lugar lá do quadrado que ele desce de verdade, tem que apertar um pouco mais pra baixo, como acontece com alguns trackpads, iFixit mostrou porque que isso acontece. O que acontece com esse trackpad é que ele tem um sistema que parece umas alavancas, né, umas gangorras lá que você aperta, a parte lateral faz pular no meio, uma parte que faz o trackpad fazer o clique de verdade. E, de novo, né, pra entender melhor aí como é que é esse mecanismo, que é difícil de explicar só com palavras, tem link aqui na descrição. Já uma coisa que eles seguem devendo é a desmontagem completa do aparelho, né, mostrando passo a passo aí como é que é a coisa por dentro, é a nota de reparabilidade também, que provavelmente vai ser bastante baixa. Eles comentaram, né, que vão publicar isso aí nos próximos dias. É isso aí, galera! O loop matinal do loop infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do loop infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia-se do PicPay, tem link aqui na descrição, se você quiser ajudar a manter o podcast no ar com a partir de R$ 1,00 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!